Planejamento é uma palavra bem importante na vida da gente que faz toda a diferença, torna muito mais fácil. Planejar a nossa casa, planejar um ambiente, significa morar bem, significa aproveitar todos os espaços e dar aquele toque de sofisticação e funcionalidade ao mesmo tempo. Agora, planejar com amarelo aqui da Getúlio Vargas é muito mais que isso. Aqui você conta com uma equipe altamente preparada para fazer um projeto perfeito para você. E de altíssima tecnologia, 100% MDF, com ótimo bom gosto, como você está conferindo aí no seu vídeo, pois eles têm importantes e conceituados parceiros, como por exemplo a Bloom e a Cinex, e tem um prazo de apenas 25 dias úteis para instalação. E sem falar nas condições facilitadas de pagamento, realmente você tem que conferir tudo isso de perto. O que você está esperando, corre aqui para Amarelo, que fica na Getúlio Vargas, número 2483, bem pertinho do Clube Curitibane. O telefone é o 3343-4953. Planejar toda a sua casa com amarelo, sem dúvidas, é uma escolha inteligente. Vem pra cá!